A gente é bombardeado por esses anúncios de remédio, né? Você se lembra da Flor da Índia? Todas as minhas amigas tomavam. Eu nunca fui muito chegada em remédio de regime, porque altera muito a cabeça, eu não tô podendo. Mas a Flor da Índia deixou algumas pessoas que eu conheço loucas até hoje. Quais são os efeitos colaterais desses remédios? Então, esses remédios fitoterápicos, naturais... Mas são naturais mesmo? Não tem nada no meio? Então, aí nós temos dois problemas. Primeiro que não existe um embasamento científico pra utilizar esses medicamentos. O que é isso? A Flor da Índia. Os trabalhos que existem são do próprio laboratório que vende. Não tem trabalhos científicos publicados em revistas renomadas que nos dê segurança ou não segurança de usar, o que mostre um efeito reprodutivo na perda de peso significante. Por isso que eles ficam nessa linha de fitoterápicos que não tem comprovação científica. Às vezes, a pessoa acha que tá tomando um produto natural, mas é de uma empresa ou de uma fabricação desconhecida. Você não sabe se aquela fórmula, aquele produto, está realmente com os ingredientes que estão no rótulo ou se tem coisas a mais. Nem todas têm o selo e a certificação de venda. Nossa, é perigosíssimo. Então, a pessoa pode fazer na casa dela, juntar as coisinhas e... E essas coisas podem, apesar do rótulo de natural, agredir o estômago, dar muita gastrite, mexer com sua flora intestinal, a pessoa tem distensão, tem gases, tem alteração do hábito intestinal, agredir o fígado. Porque, na verdade, você está usando uma coisa que você acha que é natural, mas não tem uma recomendação oficial. Existem algumas coisas comprovadas e estudadas, mas aí, nesse bolo, existem as que não são recomendadas. E muita coisa que se vende como natural e não é, na verdade, nada natural. Mexe em algum outro setor do seu organismo. Mas, voltando à parte da cirurgia bariátrica, a gente falou, mas a gente não concluiu. O Nisango Anais veio aqui e disse que a cirurgia bariátrica, ele teve muita sequela, assim, de bebida e tudo mais, pressão e tal. Para quem exatamente essa cirurgia é indicada? Para idade, peso, tem, assim, um parâmetro certo? Por exemplo, a pessoa de 17, 18 anos não pode fazer. Então, a recomendação médica que está autorizada é acima dos 16 anos, que a idade óssea já está fechada e esse adolescente não cresce mais. Um IMC, um índice de massa corpórea, que é aquela formulazinha que a gente divide o peso pela altura ao quadrado, maior que 40, ou acima de 35 com comorbidades. O que é isso? Se você tem uma pessoa que tem 36, 37 de IMC, tem diabetes, tem esteatose hepática, tem doença coronariana, ela está indicada. Entendi. E é, obviamente, uma obesidade que está estabelecida há mais de dois anos. Então, não é porque você chegou nesse peso agora, mas você está se mantendo nesse peso há mais de dois anos. E todas as outras tentativas de emagrecer, estilo de vida, atividade física, reeducação alimentar, medicamentos, não te ajudaram a perder o que a Organização Mundial de Saúde preconiza, que é em torno de 10% ao ano. Existe um mínimo. É que todo mundo quer perder 20 quilos em um ano. Mas existe uma... O que é recomendado. Se você consegue... Até uma medicação para ser liberada no mercado, ela tem que atingir este número. Por isso que, quando você falou dos fitoterápicos, por que eles não são enfatizados? Porque eles não levam essa perda de peso em mais de 10% ao ano. Entendi. Então, você está usando um produto que pode até te ajudar de alguma forma, mas não na quantidade de peso que você precisa perder para a questão saúde. Entendi. Agora, as drogas novas e as que estão para chegar no ano que vem... São para emagrecer. São para emagrecer, além de controle glicêmico, de diabetes, mas a nova que chega no que vem promete até 25%. Não é em todo mundo. Nas pessoas que tolerarem e que responderem a essa medicação. E elas vão ficar... Não vão precisar entrar na cirurgia, que tem outros efeitos. Exatamente. Que é uma coisa perigosa. Tem o efeito do custo, né? É, exatamente. São medicações caras. Não são disponíveis, por exemplo, no SUS. Então, não é uma parcela da população que vai conseguir adquirir. E o outro problema é que, muitas vezes, você fica usando por um tempo prolongado. É, porque para emagrecer 20 quilos tomando essa injeção, você vai ter que tomar mais de um ano, muito mais, né? Às vezes, você toma um bom período até você conseguir emagrecer e, às vezes, você tem que ajustar a dose para uma manutenção. Isso que eu ia te falar. Tem esse efeito rebote, né? Porque a pessoa, se ela para de tomar... Sim, eu já tomei. Você para, ela toma dois meses. Depois, você começa a comer outra vez. É uma coisa que você... Como que funciona essa manutenção? Então, quando você usa qualquer medicação e ela te ajuda a emagrecer porque ela fez algum efeito em você. Ou fez a Vivi comer menos, ou fez a Vivi beliscar menos, ou fez a Vivi não ter compulsão. Seja o que for, isso ajudou você a emagrecer. Quando eu for tirar a droga, a medicação, eu tenho que tirar devagar para ver se você... Se não volta os seus padrões alimentares antigos. Se você voltar a ter as compulsões, aumentar o seu prato de comida, ficar, voltar a beliscar, você vai recuperar o peso. Não é um efeito rebote da droga, mas é um efeito da falta da medicação. Por isso que muitas dessas medicações já estão autorizadas para eu fazer o uso prolongado. Às vezes, muda um pouco a forma que a gente usa na manutenção. Entendi. Mas você pode usar. E a cirurgia bariátrica, quando nada disso funciona, você pensa... Mas, assim, a cirurgia bariátrica, a pessoa tem que estar engajada em entender porque ela também tem um estilo de vida diferente depois. Ela não consegue comer grandes volumes, nem beber. Alguns alimentos... Não pode ir em restaurante, que eu te falar. Por que o álcool entra tão fácil, assim, dentro da pessoa que fez? Porque você não precisa mastigar. E você vai tomando devagarinho, 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 e vai descendo. Agora, os alimentos, eles preenchem muito mais o estômago e te dão a saciedade. Então, você não consegue comer muito. Alguns alimentos mais fibrosos, como carne, bacalhau, têm mais dificuldade de serem ingeridos. Então, o mais fácil é justamente... Acaba sendo o álcool. Entendi. Em 2022, quase 400 mil crianças foram diagnosticadas com obesidade infantil. Isso é culpa de quem? Isso é culpa do governo? Um pouquinho de todo mundo, né? Um pouquinho de todo mundo. Um pouquinho de todo mundo. Quem cuida dessas crianças? O que mais nos assusta, Vivi, é que, apesar de todas as campanhas, medicamentos, a obesidade vem subindo no mundo inteiro. Ninguém conseguiu deter esse avanço, essa prevalência. E nas nossas crianças e adolescentes, então, isso realmente explodiu. Acho que falta um pouco de informação, até de cultura, seja da mulher no pré-natal, seja da criança na escola, da família, do governo. Acho que todo mundo tem uma parcela de culpa. Nós temos ainda um problema no nosso país que está em processo de melhoria, que é o rótulo dos alimentos. A gente não sabe o que tem direito. A gente não tem, como o Chile, como a França, como Londres, aquela sinalização mais evidente. São umas letrinhas ainda pequenas, são poucas as embalagens. Então, você acha que é diet, então é saudável, então eu vou comer muito, mas não está ali te explicando quanto que tem de gordura, quanto que tem de açúcares ou de sal. Então, acho que todo mundo tem uma parcela de culpa, vamos dizer assim. E essas crianças, depois, desenvolvem outras doenças, como o câncer, é muito ligado também à obesidade, não é? Na verdade, essas crianças estão desenvolvendo todas as doenças que deveriam aparecer numa fase mais adulta. A gente tem crianças diabéticas com 20 anos, hipertensas, com problema de colesterol, muitas tendo que colocar estentes. Não acredita. Com 30 anos, não crianças, mas 30 anos, a gente já tem bastante e alguns cânceres, como você mesmo mencionou. Essa coisa diet, light, também tem uma... Qual que é a diferença? O light, ele tem menos alguma coisa. Então, menos gordura, menos açúcar. Pensando justamente em você ingerir menos algum produto para emagrecer. O diet é uma coisa médica. Ou ele é diet porque não tem sal, ou ele é diet porque não tem açúcar. Entendi. Então, é para um tratamento. Então, um diabético tem que procurar produtos diet. Uma pessoa que quer emagrecer pode usar produtos light. Entendi. Entendeu? Mas o light tem um pouquinho de açúcar. Por isso que o diabético não pode, por exemplo, usar.